o danilo ó ranilda lá bonitão boquinha de chupeta danada lá olha que boquinha de chupeta o personagem do ranilda mano minha mãe do céu boquinha de chupeta vamos lá é agora hein danilo aqui o filho chora e a mãe não vê a gente pode sair do carro e atirar no polente em só dica ah eu não peguei o turbo que bosta putz cara os caras já pegaram tudo mano ai eu errei o segundo ai caraca deu certo vamos embora ai é pra cá volta miserável ai caraca a primeira volta sempre tensa cara ah meu deus chora viado ai meu deus é aqui o jogo tá parando o cara que corrida louca é essa ai velho ó como é que solta fogueto o l3 eu não sei qual que é o l3 velho é um botão no teclado é o diagonal esquerdo quando você aperta ele ai eu vou rodar me ferrei meu deus que que eu to fazendo meu deus onde que eu to nossa eu não sei pra onde que eu vou cara eu não sei pra onde que eu vou fica ai olhando pra onde tu vai que a gente vai passar de você é ruim roninho meu deus caro opa é aqui 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 volta agora é aqui agora agora é aqui ai meu deus do céu velho que loucura como você é burro não ai vai 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 ai mano que equipe é estranho é bem louco né nossa quase hein iiii rabiudo rodei praga do rabiudo mano que corrida louca velho corrida mais zoada yes 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 camara de quem que a gente vai ficar no do roninho ou do danilo oh danilão só deixa ai danilo o que que o carro do danilo ta acontecendo que ta agarrando velho o que que o carro do danilo ta acontecendo que ta agarrando velho eu não sei velho o danilo o checkpoint ta pra esquerda velho eu sei mas eu não sei o que deu ali o danilo o danilo vai chegar em segundo 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 vai na calma que você termina ai isso ai danilão vai terminar agora ai vamos ver a vai rabiudo ganhou do miguel minham olha o ramildo é pura experiência com osiris ai abre porta mas é uma loucura hein é uma loucura cara ele se joga muito esquerda olha o mapa porra ai 3 segundos nossa muito bom cara muito bom ai caceta e aí e aí